Olá, meus amores! Bom dia! Hoje é terça-feira e nós vamos trabalhar mais um pouquinho o número 6, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 6 que nós vamos trabalhar mais essa semana. Vamos fazer as atividades na apostila também. Mas antes de começar a nossa aula, vou higienizar a mãozinha, né? Vamos, precisamos manter bem limpa, né? Não esquecer de usar a máscara para esse vírus ir embora logo, né? Tem que ir. A gente precisa se ver novamente. Eu quero dar um abraço em vocês. Pois é. Então, meus amores, o número 6 que nós vamos continuar fazendo as atividades lá na apostila, lá na página 150, tem uma atividade do número 6. Tem uma atividade do número 6 que é assim, olha. Você tem uns animaizinhos que vocês vão contar quantos são. Tem cavalinho, tem ursinho, tem alguns bichinhos. Vocês vão contar quantos são, mas tem que pintar bem bonito, hein? Eu tô de olho, hein? Tem amigo que não está pintando o bebêzinho no capricho. E tem o número 6, pra vocês cobrirem no pontinho e depois copiarem. É pra treinar, pra ficar bem bonito, olha. Lá, ele está no pontinho assim, ó. Ó, o pontinho que a tia fez aqui, ó. E aí vocês vão cobrir pra ficar bem bonito, olha. Desse jeito, tá ok? Vamos fazer um capricho. Mas também tem uma outra atividade, que é do curto e do comprido. Lá na apostila, na página 95 e 96, tem duas atividades bem bacanas. Vocês vão pintar um animalzinho que tem um pescoço bem comprido. Qual será ele? Será que é o elefante? Será que é o chimpanzé? Será que é? Não, é a girafa, tia Rose. E vão pintar bem bonito no capricho, tá legal? O pescoço mais comprido, vocês vão fazer, vão pintar de amarelo, tá legal? E o pescoço mais curtinho, vocês vão pintar da cor que vocês escolherem, tá legal? E a outra atividade, também é do curto e do comprido. Ele tem duas velas, uma bem curtinha e uma mais compridinha. Você vai marcar lá qual é a vela mais curta e qual é a vela mais comprida. Ai, tia, mas eu me esqueci. Curto e comprido? O que é isso? Olha aqui, eu tenho duas fitinhas aqui, olha. Duas fitinhas, olha o tamanho dela. Essa daqui, ela tem um tamanho mais comprido. Olha, como ela é bem grandona, né? Essa daqui é um pouco menor, então ela é mais curta que essa daqui. Então, a vermelha é a mais curta e a laranja, ó, é a mais comprida. Tá legal? Vamos agora, então, fazer as atividades. Não esqueçam de fazer tudo no capricho, com carinho, tá bom? Porque vocês sabem que o dever da Tia Rose é no capricho, hein? Beijos, tchau!